Vai João Gol, gol, gol Mais um, vai João, será que o João vai fazer os três? Será que o João vai fazer os três? Será que o João vai fazer os três? Acho que vai Taca aquela garra por lá na bola Só lembrei a bola, parece que estava com raiva do Santos Nossa